Entre as ações para o desenvolvimento da principal via pública comercial de Foz do Iguaçu, empresários que compõem o núcleo da Avenida Brasil estão realizando uma pesquisa com o objetivo de ouvir a população sobre algumas demandas e anseios para que o projeto transforme o local. A Avenida Brasil deve passar por uma transformação e modernização nos próximos anos. Os empresários que formam o núcleo setorial estão engajados juntamente com o Poder Público, a CIFI, SEBRAE, PTI e outros órgãos para alavancar essa significativa repaginação da avenida comercial mais tradicional da cidade. E para isso, está realizando uma pesquisa com apoio da UDC, que também é uma das parceiras desse projeto. A ideia é ouvir a comunidade. Como o objetivo é fazer uma transformação na Avenida Brasil, então antes de tudo nós fomos saber o que a população, o que os colaboradores e o que os empresários esperam da Avenida Brasil. Portanto, nós desenvolvemos em parceria com a UDC uma pesquisa para alinhar as expectativas de toda a população em relação à Avenida Brasil. O coordenador do núcleo ressalta como a população pode participar da pesquisa, que será um mecanismo para a construção desse processo de transformação da Avenida Brasil. Ela é uma pesquisa contínua, ela não se encerrou. Ela está disponível no Instagram do núcleo Avenida Brasil FOSS, no site da CIFI também. E ela tem várias perguntas em relação a tudo que envolve a Avenida Brasil, como mobiliários, bancos, lixeiras, o paisagismo, enfim, tudo que envolve a nossa Avenida Brasil.